Décima nona leis natura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registro biométrico, você já sabe como faz, leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. E, na dada da reunião, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz os senhores Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o relatório de atividades desse órgão, referente ao terceiro trimestre de 2018, publicado no Diário do Legislativo, em 15 de 12 de 2018. Leonardo Luciano Ferreira da Silva, coordenador-geral da execução orçamentária e financeira do Ministério da Cultura, informando a liberação de recursos desse ministério em favor do Instituto Cultural Filarmônica e de membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundep, de Timóteo, protestando contra a não transferência regular pelo governo do Estado de recursos do Fundep a esse município, publicado no Diário do Legislativo, de 29 de 12 de 2018. Depois, a seguir, José Rodrigues Pinheiro Dória, secretário da Mobilidade Social do Produtor Rural e do Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, comunicando a celebração de convênio entre a Secretaria de que é titular e o Sindicato Rural de Passa 4 e a liberação dos recursos financeiros referentes ao citado convênio. Em seguida, Ebert Percop, Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, informando crédito de recursos financeiros referente ao contrato de repasse firmado entre essa instituição financeira e a EPA-MIG. E também a correspondência da senhora Ana Maria da Costa Souza, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério da Cultura, comunicando a celebração de convênio entre a União, por intermédio do referido ministério, e a Secretaria de Cultura, publicada no Diário do Legislativo, de 23 de 1 de 2019. Outra correspondência. Ebert Percop, Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, informando crédito de recursos financeiros referente aos contratos de repasse firmado entre a Caixa Econômica Federal e a EMATER-MG, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, de 16 de 1 de 2019. Do senhor Ebert Percop, Seabra também, gerente da filial da Caixa Econômica Federal, informando a celebração dos contratos de repasse entre essa instituição financeira e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a EMATER-MG, e a Secretaria de Esportes, publicada no Diário do Legislativo, de 31 de 1 de 2019. Outra correspondência. A senhora Patrícia Chaves Gentil, direitora do Departamento de Estruturação e Integração do Sistema Público, Agroalimentares do Ministério da Cidadania, informando a celebração de convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, publicado no Diário Legislativo, de 2 de 2019. A seguir, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Deixa eu pregar. Tem dois requerimentos aqui. O primeiro é do deputado estadual Maro Tramonte, PRB. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, O deputado que esse subscreve, na forma regimental, vem requerer a vossa excelência realização de visita ao presidente da Câmara Federal, excelentíssimo deputado Rodrigo Maia, com o objetivo de defender o cumprimento da lei Candir para o nosso Estado. Esse é um requerimento. Nós aqui temos uma... Vamos adotar uma praxe de que sempre vamos ler o requerimento numa reunião e colocar em votação na próxima. Agora, a discutir, etc. Então, fica desse jeito. É melhor discutir na próxima, mas enterarmos realmente do conteúdo, da pretensão do deputado e ver a viabilidade, que nesse caso ele quer uma reunião com o Rodrigo Maia, nós vamos avaliar, então, e votar na próxima reunião. É uma decisão da presidência e nós vamos adotar como praxe. Então, o segundo requerimento, requerimento da comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado que subscreve, requer vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Administração Pública, para debater os aspectos da nova estrutura administrativa e organizacional e consequentes impactos orçamentários propostos pelo projeto de lei nº 367, barra 2019, de autoria do governador do Estado. Parece que já chegou na Comissão de Constituição e Justiça, então, nós vamos deixar para exatamente discutir e aprovar, ou não, na próxima reunião. Indago aos deputados e às deputadas se alguma matéria ser apresentada nesta fase, se tem alguma reivindicação a fazer, ou alguma solicitação de algum deputado, se não há. Então, nós vamos fazer o seguinte, a presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos seus deputados e determina a lavratura da ata e convoca os deputados para a próxima reunião. Eu queria avaliar sobre a possibilidade de alterar o dia ou o horário das reuniões dessa comissão. Não, essa comissão tem, por tradição na casa, exatamente para estar em consonância com a reunião da Constituição de Justiça, que logo vem para cá. Então, nós deixamos programado para 10 horas de toda quarta-feira. Então, não é possível fazer nenhuma alteração nisso? Não, não está previsto nenhuma alteração. Inclusive, eu mesmo estou com um problema que a gente tem que ter participado de duas comissões e na comissão de saúde, o presidente eleito também quer mudar o dia. Então, geralmente, há um entendimento da casa para que os trabalhos aconteçam em sintonia e numa sequência que viabiliza mais rápido a discussão, a aprovação dos projetos. Ok. Então, já está cumprida a finalidade da reunião. Agradecemos a presença dos seus deputados, determinamos a lavratura da ata e estão convocados para as próximas reuniões. que será realizado 10 horas na semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí